Vou procurar uma arma, tropa No mobile eu nem enxergo nada Mano, aqui é só a tropa do ruxadão, família Porque, tipo, quando tu cai Tu tem outra chance ainda de voltar, tá ligado? Eu nem me importo ficar vivo não, tropa Eu ainda humilhei o cara ainda Só ruxei no cara e ainda matei Era aquela partida de carapina, mano Tava gostosinho, família Esse doidão não vai cair aqui de novo não, né, viado? Será que vai, tropa? Saber, né? Tem dor pra tudo, filho Tchau, tchau Tchau Essa escarzinha aqui é god, hein? Esse carzinho ali é god Mano, eu já tenho moeda pra comprar caça Só que eu ainda não tenho outra capa, tá ligado? Eu tenho que priorizar os equipamentos aqui, né? Senão eu vou me ferrar, filho Tem que ter um capa 2 sendo marcado ali, né, mano? Calma que não vai dar um jeito, tropa Vou terminar de lutear aqui só Já faz a boa E aí, mochila 3 já tenho Ai, achei o capa, ó Tem um upador? Não tem, né? Vou ter um paço aqui Pô, se pá aqui essa eu vou jogar de baobal, hein, família O que vocês acham? Vou botar uma baobalzinha no óleo Acima, né? Jogar de baobal essa aqui, família Ué, pega a bala da 12, cara E caralho E caralho E caralho E caralho E caralho Uog E caralho Vamos tomar então aqui Bateu ficar ligeiro só Ele tá com uma... Mano, ele tá com a... Vou pegar essa 12 aqui, hein, tropa Vou jogar de 12 velha Mano, tem um cara que tá viajando de carro aqui, né, tropa Metendo no louco já Me ir pra baixo de carro ali, tropa Já tava perdendo a paciência com ele ali já, fio Mano, eu fico com essa 12, eu pego a Balbal, tropa Vou ficar com essa aqui mesmo, né, minha pretinha ao óleo, né, mano Salve, vamos pro K1 aí, tamo junto, meu parceiro, é nóis Vou pegar o outro carro aqui, ó Ah, eu não consigo mirar, mano Meu Deus do céu Ô, bai, cansado Depois tem que treinar, tropa Só dando tiro, puxada de mira, tá ligado? Tipo, assim, ó Pegar visão Na mira branca, tá bom Mas quando eu vou fazer isso aí, tropa Eu não consigo, não, mano Tô acertando, não Olha, rapaziada 33k de like, ó Vamos bater 35k aí, hein Quero ver vocês fortalecendo Vai ter campeonato hoje? Mano, eu acho que vai ter, hein, tropa Vai ter 11 horas se pá, mano Mas até 11 horas ainda tem jogo, hein Até 11 horas ainda tem jogo Isso aqui é o quê? É uma trocação que tá tendo aqui na frente? Acho que é, né Aí Tô enxergando nada, viado Viado, eu morri, viado Mentira, viado Moleque, eu achei que eu ia morrer muito com esse cara agora, tropa Eu dei capa nele, mas Pegou e me atropelou, viado Eu achei que eu ia morrer muito com ele aqui agora, tropa Tem outro carinha aqui em cima que tava atirando, né Acho que ele vai aparecer na torre aqui, hein Caralho, só a tropa do Zé Carrinho, né, viado Não consigo trocar tiro com ninguém, tropa Mano, cê viu? É, desde a... Desde o lado do bagulho Eu só... Olha lá, só põe o cara andando de carro Ah, mas esse aqui vai rodar, viado Esse aqui não tem como não Esse aí tá na Disney Tô falando pra vocês É só a tropa do Zé Carrinho, fi Ó, vou comprar uma caça Beleza, mano O cara fica marcando lojinha, viado Mano, eu já tava comprando a caça Já tava fazendo um bagulho bonitinho ali já, família Você acha o 8 Plus melhor que o 14 Pro Max? Mano, eu nunca joguei no 14 Pro Max não, tá ligado? Tô no 8 Plus por costume E por conta que, tipo assim, ó Tá vendo que a minha tela Do meu jogo, ela fica toda quadradinha, bonitinha No 14 Pro Max Ela ia ficar com a borda preta lá em cima Assim, tá ligado? E aqui embaixo também Por quê? Porque o 14 Pro Max, ele é tela infinita Então ele não é uma tela quadrada Ele é uma tela meio que... Mano, como é que eu vou falar pra vocês, tropa? Não é um quadrado Ele é meio que um retângulo, tá ligado? Deu pra pegar a visão? Vocês dão risada, né, mano? Tô morrendo na lojinha, igual batata Sua batalha, seu estilo Vou pular mil aí Afundei, dale Valeu, família Deixa o likezão, tropa Falta muito pouco aí, mano Pra pegar 35k Eu nem vi onde eu tava caindo Tem arma aqui Olha isso Não, irmão Foguetão Foguetão não Senão você vai me quebrar Vou tentar dar umas balinhas aqui Ai, já tô achando Uns negocinhos interessantes aqui Ai, meu Deus do céu Já tô full, tropa Eu tô full, filho Tô full já, tropa Meu Deus do céu Sem gelo, tropa Sem kit, na verdade Pra acender a fogueirinha aqui, né Tchau 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 Meu Deus, ela não morre nunca Uma porra dessa, mano Me dá pra fire de bomba aqui, tropa Ai, meu Deus Eu tenho que, mano Eu tenho que humilhar esses botecos, tropa Não é possível não, mano Tô rushando sem vida, sem nada já, tá Já tô rushando sem vida, sem nada, tropa Viado, que susto, irmão Mano, não me assusta assim não, parceiro Que isso, homem Quase que você mata a nó do coração Bom, eu dropo uma moeda Agora você fez a boa, dropando essas moedinhas aí Tá sem kit, ele dropou Não, já pegou um kitão ali já Valeu, família Quase 28k na live Tamo junto, hein Só bora Mano, esse cara tá de carro, Viado Não é possível não Tá de carro, tá de carro Tá de carro Aí morreu, marquei um cara logo que tá andando de carro, menino Tanta gente pra marcar, né, tropa? Pra ir caçar Marquei logo que tá andando de carro Valeu, família Arruma 40k de like, hein, tropa Deixa o likezão aí, mano Deixa eu agradecer o superchat aqui, ó Valeu superchat, zoeira de famosa Um salve pro irmão dele, o K1 É nóis, tropa Cês são brabos, hein, mano O Fabio pode ir Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui Dá pra fazer isso aqui Essa troca aqui é justa Mano, eu vou pegar esse carro e vou atrás do cara Vai ser o jeito Mano, tem muita gente lá, filho Eu vou chegar de maluco lá já, família Meu Deus do céu Olha onde eu dropei, velho Eu tô mal feito, rapaz Não que é brincadeira, é Meu Deus do céu, mano Vai Aí, joga aí, besta Joga aí, pô Joga de micha aí, miserável Ai, que susto, velhador Esse moleque só me assusta, tropa Vamos pra caça Comprar mais dois chips aqui Pra chave de barracão Verdade Vamos pra cima do cara ali, ó Mano, teve alguém que droppou de carro aqui Próximo, não teve, não? Eu escutei, hein, tropa Aí, ó Falou aqui M4 também é fraquinha, né Sem nem pra que eu tô upando essa M4 aqui, velho O que é isso, velho? Bomba com essa peste aqui, mano Tá atacando essa porra aí Na riladinha aqui, né, tropa? Esse cara aqui não é parceiro, não, viado Ele era parceiro, filho? Hum, beleza Vamos bloquear a dorzinha de sinal Olha o carinha passando pra lá Pô, vou rujar nesse cara aqui, hein, tropa Não tem nada a perder mesmo Vamos ir lá aqui, quietinho Beleza Beleza Batei esse aqui também Tinha um carinha me atirando daqui de cima Não tinha tropa Pra trás dele, filho Não tem nenhuma Puta que pariu O cara tava na minha frente, velho O cara tava simplesmente na minha frente, tropa Cuidado Carinha maluca, tropa Meu Deus do céu Troquei minha arma Tinha uns carinha trocando pra cá Não tinha Eu escutei uns caras atirando meio silenciado daqui Tá ligado, família? Valeu, família Quase 29k na live Vamos pegar 30k aí, rapaziada Manda hashtag 30k Só dá ali É, não foi da forma que eu queria Que isso, viado Deu muito longe, né Ué, cadê o cara? Viado, o cara tá se revivendo aqui em cima, viado Tá revivendo assim Do nada eu escutei a seringuinha Pife Falei, vixe Alguém se revivendo aí, hein, mano Mano, a cara pina a tropa Dá-lhe Ih, esse cara tava muito full, viado Olha isso, tropa Vou colocar uns drones pra cá Pudeu Essa aqui eu ensino depois, tá, tropa? Essa aqui eu ensino depois pra vocês Relaxa Eu acho que o homem já tá a lenda no mobile Gelo pulando Esquece tô me envolvendo no meio dos dois caras, mano, lá, ele é isso, viado o cara não rushou, tropa, que cara miserável, você vai morrer muito, só porque você não rushou, acho que só você tem bomba, né? Onde o gelo lá que nós fez? Aí, entra no túnel, rapaz Mano, que carinha chato, velho Eu saio, eu saio do Alas, eu bato na cara, rapaz! Ai, meu Deus do céu, fala do Nobras, caralho, o Messi tá vindo, hein, bebê? O Messi tá vindo, hein? Inscreva-se no canal e ative as notificações, eu publico muitos Vídeos Todos os dias há aqui no canal com as melhores novidades e clipadas históricas, então ative o sininho e Segue a gente para juntos ultrapassarmos a marca de 100 mil inscritos antes de 2024 Conto com a sua ajuda